E a T.T. Espíndola, a T.T. vem agora. E a T.T. vai cantar o Adil Sogret, que é esse artista clássico de Mato Grosso, que eu falei para vocês, o início, vai pintar uma tela que vai ser doada para a Cundação Contar uma Láctea do Brasil. Opa, ficou longe. Uma coisa que a gente queria muito tempo, e o destino que a gente se encontrar hoje. Vou cantar essa música, Amor de Graça, numa composição minha, de Humberto Spiegel, e ele hoje vai estar aqui presente como compositor. A gente fez Pensando na Terra. Hoje eu sonhei que eu era terra nua, devassada e agonhada, incendiada pelos homens que não souberam me amar. Sente dor dos vulcões e terremotos, a solidão fria dos desertos. Sente dor dos vulcões e terremotos, a solidão fria dos desertos. Fiquei outra, não sei porquê, o choro anda esse amor que é trago de graça. Não, não, não sei porquê, o choro anda esse amor que é trago de graça. Fiquei outra, não sei porquê, o choro anda esse amor que é trago de graça. Sejam roubados juntos ao verde meu Amor do ar, pra respirar a vida Amor do ar, pra respirar a vida Desenvolva, não tem um rio Explora, não tem esse amor que eu trago de graça Não tem um rio, não tem porquê Explora, não tem esse amor que eu trago de graça Não me foi fogo, não Não, não me foi fogo, não Não, não tem porquê Explora, não tem esse amor que eu trago de graça No lençol, sem luar Estrelas, passem brilhando mais No reino do Pantanal Índio, creão O caipira, linda No Brasil, do Nordeste a São Paulo Pantanal, só pra se entregar Neste desmanchado no ar Sem desejo procurar O raiz O raiz O raiz O raiz O raiz mejore O raiz O raiz O raiz Sua janela é sua porta Onde o roteiro, o avaleiro e o fechidá Gota, luta, colomba Vem que o barco é sua trama Essa trama é sua chama Que verdade quem é, é saudável e mulher E a ninguém e o rio conta Sua paixão e solidão Prisioneiro de seu páscoa Sua ruga é um balacante Sua janela é sua porta Onde o roteiro, o avaleiro e o fechidá Gota, luta, colomba Vem que o barco é sua trama Essa trama é sua chama Que verdade quem é, é saudável e mulher E a ninguém e o rio conta Sua paixão e solidão Vitória e o peão Mas a gente sempre falou o pantalá Só cantou o pantalá Mas a gente sempre falou o pantalá Mas a gente sempre falou o pantalá O pantalá Mas a gente sempre falou O pantalá Tuizas tentou O pantalá Duas pedido E as pessoas que twice Deveja Saia expectativa Dança dos azuis, das folhinhas dos cabentos e dos rios, dos bonitos, dos morados e dos fluidos, é só pra ver esse mundo longe do rio, dança uma flor tão solitária, é só vida e aos sonhos deste portacal, desde o morro que os céus do bem e o mal, cada vez que nunca, a gente nunca é legal, e é assim que a natureza entra de calor, que os céus são os cílios do amor, e verdes lábuns de camadas, acende essas amas filiões, e recebe a alma sua desigualdade, e aos sonhos, e aos morados e dos sonhos, e aos sonhos que viram, pra onde ir? Essas portas alçam lá no estilo do cabrinho Os furichos cruzam bichos e cantam furinhos Essas patas já lhe fundem que não tem mais fim E é assim que as marcas lindas Faz o galão, o seu sorriso e o meu amor E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos E me ame, as pernas, a idade, a vida E me reflete para o seu destino de mar E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos E me ame, o seu sorriso e cantam furinhos Obrigado por assistir.